Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Garage Notícias. Eu sou o Marlon e gente, é o seguinte tá, hoje eu vim trazer um vídeo diferente pra vocês. Eu reparei que vocês gostam muito quando eu trago mais vídeos assim, falando diretamente com a câmera e falando da moto em questão que eu tô testando hoje. E gente, a moto que eu tô testando hoje cara, ela tem potência de CB500 com preço de CG. Exatamente padrão, potência de CB500 com preço de CG. Aí a galera pede né, Marlon, mas que moto que é essa? Que eu já vim falando pros membros já tem um tempo, se você não for membro aqui do canal, por favor, considere se tornar membro aqui, você ajuda muito, R$4,99 por mês, você já tem acesso ao nosso grupo exclusivo de membros aqui do canal. E essa é mais uma fase que o canal tá entrando agora. Tem muita gente né, que eu já vim falando há um bom tempo, em lives, eu falando, gente, tá pra chegar uma nova fase no canal com novos parceiros que esse ano vai ser um ano de mudanças aqui no Garage Notícias, tanto em postura de vídeos, quanto também na criação de conteúdo. E a criação de conteúdo que eu vou focar muito agora vai ser no review e também testando motos, porque vale muito a pena fazer vídeos nesse quesito e também vocês gostam bastante e é um público que eu tô querendo atingir agora também, e não ficar só na análise de mercado, análise de moto, e sim falando do modelo em questão. Bom, a moto que eu vou mostrar pra vocês hoje, sem enrolação, lembrando que se você for fazer um seguro, faça seguro com o corretor Santana aqui na descrição, dá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícias, padrão. Bom, vamos parar com a enrolação, porque agora eu vou mostrar pra vocês qual é a moto que tem potência de CB500 e preço de CG. Por que que essa moto tem preço de CG? Antes eu vou mostrar aqui pra vocês, olha só. Bom, meus amigos, essa é a moto que eu vou mostrar pra vocês hoje, que tá num preço de CG, meus amigos, é inacredital. A gente, estamos chegando, né, nós estamos chegando num ponto do mercado brasileiro que as motos estão ficando literalmente inviáveis, principalmente motos 0KM com uma Titan, uma CG Titan, a preço ter essa moto. E quando eu falar o valor dela pra vocês, vocês vão ficar, assim, inconformados. Logicamente que essa moto foi cedida pelo nosso novo parceiro, Max Motos. Só vou deixar umas imagens dele e o banner aqui embaixo, passando, caso você queira comprar essa moto e tem muito mais motos lá também. O cara é chato pra pegar novos modelos, ele não pega modelo que não vale a pena. Essa MT-03 é coisa de doido, meus amigos. Essa MT-03 aqui é uma mosca branca, pelo ano dela, ela é uma mosca branca pela quilometragem também. Como vocês podem ver, a moto é um exemplar lindo, né, meus amigos? Esse preto com azul ficou maravilhoso. Esse modelo em questão da MT-03, pra mim, na minha opinião, é uma raridade achar nesse nível de cuidado. O antigo dono dessa moto tá de parabéns. E agora vocês podem ver que é uma moto completa, afinal de contas, é uma MT-03, né, meus amigos? E essa moto, ela tá num valor tão, assim, tão baixo, tão em conta. Porque a gente pode ver que motos que são 0KM, obviamente, mas a galera paga 34, 35 mil numa Saara. Eu sei que é outro segmento, eu sei que a Saara é uma categoria Trail, essa é uma Naked, puro sangue. Mas é uma Naked que você paga 23 mil, você leva 23 mil reais, né, e paga aí num motor de 42 cavalos, bicilíndrico. Então, assim, é uma moto que não é pra todos, tá? Você tem que ter uma condição mediana pra ter uma moto dessa, porque ela é uma moto que gasta bem. Mas tirando isso, é uma moto impecável, meus amigos. Não tenho o que dizer dessa moto sensacional. Já tô andando nela um tempo e eu vou andar nela mais um pouco aqui pra vocês. E olha só os detalhes. Banco bipartida. A moto é sensacional. Não tem o que falar da MT-03. Uma coisa que a galera pergunta muito nos vídeos, né, sobre a MT-03, que eu vejo até vídeos de proprietários. A galera falando, pô, mas essa moto gasta muito. Realmente, é uma moto que ela bebe legal. Se você cochar o cabo ali, ela vai fazer o seu tanque virar um funil. Por isso que eu falo, essa moto é pra você que quer uma moto pra final de semana, pra dar uma volta. Se você depender dela pra trabalhar, meu amigo, é complicado. Mas também tem aquele depender pra trabalhar como se for só um deslocamento. Se for só um deslocamento, tá tranquilo. Se for só um deslocamento, você tá tranquilo com essa moto. Só ir de volta do trampo, suave, tá ligado? É uma moto que vai te entregar muita potência. Principalmente uma moto que é linda. E chama atenção, hein, meus amigos? Eu andei um pouco ali no centro da minha cidade. Vou colocar uns takes aí pra vocês depois. E chama muita atenção. A galera olha muito pra moto, porque é uma moto diferente. É uma moto que é linda. E essa cor aqui... Para, né, meus amigos? Olha isso. Essa cor aqui. Esse azul aqui no tanque com preto. Na minha opinião, eu acho que é uma das versões mais lindas da MT-03. Lá na Max Motos tem uma dessa. Se eu não me engano, eu acho que é 2020. Na cor vermelha. É a coisa mais linda também. Porém, essa daqui, na minha opinião, dispensa apresentações. Maravilhosa essa moto. E olha só pra você ver a rabeta dela. Que coisa mais linda. Tá vendo? Ó. Não tenho o que dizer. A moto é sensacional. Eu vou colocar uns takes aí pra vocês, tá? Sobre essa moto. Só pra mostrar mais. Sobre os pontos fortes, na minha opinião. Que é esse tanque. Esse tanque é bem robusto. Olha isso. Se você tiver com a intenção de pegar uma MT-03, perdão, desse ano, vai na fé, ligado? Geralmente, quem compra uma MT-03 não vai atrás de FZ-25 e nem CB-300, tá? Já quero falar logo aqui, porque esse aqui é um segmento totalmente diferente, tá, pessoal? Esse aqui é um segmento totalmente diferente e se trata de um motor bicilindro, que é uma moto com mais potência, gasta mais, entendeu? Ela tem um consumo maior. Pra manter, automaticamente, ela vai ter um custo também um pouco maior, mas se você quer uma moto pra lazer, final de semana, essa aqui é a moto pra você. Aí, você deve estar se perguntando, mas, mano, qual que é o preço? O preço dessa moto? Gente, na moral, velho, eu já cheguei a trazer pra vocês aqui valores de CG. Olha como é que o céu tá bonito, cara. É, esse é hoje, ó, hoje que você vai ver o preço da sua nova moto. Mas, enfim, pra vocês terem uma ideia, essa moto, hoje, na Max Motos, tá saindo por 23 mil reais. Olha quanta que tá a quilometragem dessa moto. Olha isso. Ó, ligando o painelzinho aqui pra vocês dar uma olhada. E olha a quilometragem. Não sei se tá pegando, deixa eu ver. Tá pegando. Tá pegando? Tá pegando. Cadê? Nossa vida, tá sol aqui, eu não tô enxergando. Olha lá, ó. 26.783 quilômetros. Ou seja, tá zera. Tá zera essa moto. E é uma quilometragem, assim, pelo ano dela. Ela é um ano 2019, com 23 mil km rodados. E por 23 mil reais. Cara, na moral. Essa moto, quando eu vi lá, eu falei pra ele, Rogerinho, Rogerinho, tá? Chama o Rogerinho na Max Motos. Eu falei, Rogerinho, eu tenho que gravar com essa moto. Ah, não, eu falei errado. Tá com 26 mil, tá? 26 mil. Praticamente 27 mil km. Mas ainda assim, por uma moto 2019 MT-03, por 23 mil reais, pra dar uma... Tá no valor da hora, né? Tá no valor legal. Lembrando que vemos motos que vão... Uma CB300, por exemplo. Eu sei, mais uma vez, antes de ver os críticos aqui de comentário, quem compra CB300 e FZ25 não tá procurando uma moto de desempenho como essa daqui. Final de semana, dá um rolê com os amigos, enfim. Mas ainda assim, você tá pagando. Em muitos lugares aí, a CB300 tá chegando a 30 mil reais, né? 32 mil reais. É um preço, assim, inconcebível. Se a gente parar pra analisar. Mas agora temos a opção de pegar... Você tem a opção, né? Você que é de região aqui, do Espírito Santo do Pinhal, você tem a opção de pegar uma MT-03 por 23 mil. Uma moto super, hiper, mega, bem cuidada. De uma excelente procedência e também pela indicação do Garage Notícia pra vocês, tá? E aí, vocês gostaram? Gostaram dessa belezinha aqui, ó? Que pode ser sua, né? Tá lá na Max Motos. E, cara, que moto sensacional. Obrigado mais uma vez ao Rogerinho aí da Max Motos por estar emprestando a moto pra gente, pra gente fazer um review. E é um novo patrocinador aqui no canal. Então, agradeço primeiramente vocês que assistem o canal, que dão essa relevância pro Garage Notícia. E também pro Rogerinho, que acreditou em mim, acredita no meu trabalho. E também agora, daqui pra frente, trarei sempre motos pra vocês. Pra gente dar uma volta e a gente também falar a respeito dos modelos. Pra quem não lembra, um tempo atrás eu fui na Honda aqui da minha cidade e falei a respeito dessa área. Eu só falei a respeito. E lá ainda eu deixei bem claro. Falei, ó, essa moto não vale o que tá sendo cobrado. Tá muito caro. Mas se você ainda tiver a intenção de comprar os contatos do vendedor, tá aqui embaixo. Acho que o que aconteceu, no dia seguinte vendeu, meus amigos. Você entendeu? O cara saiu lá de BH e veio buscar a moto. É umas coisas assim de doido, tá ligado? Então, eu tô aqui agora, nessa nova fase do canal. Espero que gostem. E os vídeos de notícia também não vão parar. Isso aqui é mais um complemento que tá chegando no Garage Notícia. Beleza, meus amigos? Bom, bora dar uma volta na moto. Bora, bora, bora. Bom, pessoal, como vocês estão vendo aí, eu já tô dando uma volta na moto. Desculpa a minha voz, que eu tô meio gripado ainda. Mas, como eu disse pra vocês, tamo agora numa nova fase no canal. E agora, irei testar motos com mais frequência aqui. E a próxima moto vai ser uma moto Zica, que eu vou trazer pra vocês aqui também. Vai ser muito bacana. Outra coisa que eu queria falar pra vocês é a respeito dessa moto que vocês estão vendo. Gente, a MT-03, eu já tinha andado em algumas MT-03 de amigos meus, mas faz muito tempo. Então, andei agora de novo, foi uma nostalgia. A moto é sensacional. Tá com preço muito bacana. E, além do mais, né, eu já tenho falado pra vocês há um tempo que o mercado de moto usado vai crescer muito. Porque os preços das motos zeros aqui no Brasil são simplesmente inviáveis, né? Então, por isso que eu fui atrás de um parceiro agora do ramo, né, de motos usadas. Porque eu acredito que, além de você ter que ficar refém, né, que você não pode ficar refém de uma empresa que precifica da forma que ela quer. Você tem que estar aberto a novas opções também, que é o caso agora da MaxMotos, que é o parceiro aqui do canal que eu trouxe pra vocês. E eu confio muito nesse novo parceiro. Já tá aqui na minha cidade há anos trabalhando aqui. E ele é um cara que é muito confiável. Vocês podem chamar no WhatsApp. Eu coloco a reputação no Garage Notícia nisso, tá? Vocês podem chamar ele lá, que dá negócio. Ele tem mais motos lá dentro. Inclusive, se você precisar vender sua moto pra comprar outra, eu converso com o Rogerinho também, que dá negócio, beleza? Outra coisa, o meu microfone, gente, ele deu uma estragada. Agora ele foi de base, tá? Por isso que eu tô falando agora e não vou falar muito nesse vídeo, beleza? Mas, no próximo vídeo, eu vou ver se eu consigo um microfone novo, né, o mais rápido possível, pra gente já começar a fazer review de cima da moto mesmo, andando nela do jeito que vocês gostam, fechou? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Fiquem com o vídeo aí, com todo o test-ride que eu fiz. E até a próxima, beleza? Beijo no coração e tchau. Bora! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.